Olá, tudo bem? Eu sou Juninho Eslau, coach da planificação. Estou aqui hoje para falar de biscoito de polvilho. Primeiro eu vou falar de mim. Eu sou padeiro, confeiteiro, comerciante há mais de 23 anos. Eu estudo a padaria, eu estudo a confeitaria, já fiz diversos cursos onde aprendi diversas maneiras de executar vários produtos. E o meu produto, eu fiz um produto muito legal, é biscoito de polvilho. Eu elaborei um curso de biscoito de polvilho, de videoaula, onde eu ensino a você a aprender a fazer o biscoito de polvilho de maneira simples, fácil e onde você pode estar revendendo esse biscoito de polvilho, onde você pode estar comercializando esse biscoito de polvilho ou fazendo para o seu próprio consumo. Se você tem vontade de montar uma empresa de biscoito de polvilho, uma casa de biscoito de polvilho ou até mesmo fabricar para revender em praia, fabricar para revender em casas, em casas comerciais, lojas comerciais, supermercado ou fabricar para o seu próprio consumo, é isso aí. Esse curso é maravilhoso. Te ensina simples, fácil de aprender, onde essa receita eu já fiz diversas, diversas vezes. Eu já tive fábrica de biscoito de polvilho, é essa receita que eu fazia. Um biscoito sensacional. Um curso maravilhoso, simples e fácil. É isso aí. Se você tem vontade de adquirir um curso de biscoito de polvilho, aprender a fazer biscoito de polvilho crocante, essa chegou a sua vez, chegou a sua hora. Clique no link abaixo, abaixo vou deixar o link explicando e você vai ter acesso a esse curso maravilhoso. Simples, você pode comprar pelo cartão ou pode comprar por boleto, dividimos em várias vezes. Esse é meu curso de biscoito de polvilho. Gostaria de te ensinar a fazer biscoito de polvilho. Eu sou Juninho Slau, o coach da planificação.